Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu peço desculpa, humildemente para vocês, por eu ficar um grande período sem postar vídeo. E não foi porque eu também estou desistindo de YouTube, mas sim porque eu tive alguns problemas com o meu microfone. Problemas resolvido. Estou de volta para fazer aquilo que eu mais gosto que é, criar conteúdo e explicar para vocês. Então sente-se e relaxe para mais uma história, porque o Colégio do Medo não acabou. As aulas estão apenas começando. Sejam todos bem-vindos a minha aula. Entre os céus e a terra, existem muitos mistérios. Meu dever é mostrar para vocês. Esses mistérios... Sempre procurei a verdade e não a encontrava. Vaguei e fiz grandes pesquisas, mas nada encontrei. Até descobri que a verdade está dentro de cada um de nós. Eu sou o professor Medo. Bem-vindo à minha escola. Bem-vindo ao Colégio do Medo. Olá, meus alunos. Espero que vocês estejam bem. E vamos começar a aula de hoje falando a respeito daquele jovem que sumiu do mapa. A mãe encontra paredes com símbolos criptografados após o jovem sumir. Vamos entender um pouco o fato. Um quarto de um jovem encontrado com paredes cheias de sinais e livros escrito à mão. E, por fim, o desaparecimento do mesmo. O estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, é mistério. Desde o último dia 27, Borges está sumido. Segundo sua família, ele não fez nenhum contato. Em seu quarto foram encontrados 14 livros escritos à mão e criptografados, além de figuras e algarismos romanos. O estudante não é visto desde que foi deixado pelo seu pai na porta da sua casa, em um bairro de classe média da capital do Acre. A parede, o piso e alguns móveis do quarto receberam os escritos de Borges. No meio do cômodo, ele colocou uma estátua em um tamanho natural do filósofo italiano Giordano Bruno. Que, segundo o pai do jovem, que é empresário, a estalta foi comprada pelo valor de 7 mil reais. E não de 20 mil reais, como vocês verem aqui no vídeo. Entre outras ideias, Giordano defendia também que toda estrela era realmente um sol, rodeada de planetas. E que havia mundos similares ao nosso em torno desses sols. Ele foi perseguido por suas ideias e morto numa fogueira pela Inquisição em 1600. Nas redes sociais internadas, comentam sobre a semelhança física entre Bruno e o filósofo. A mãe de Bruno, psicóloga Denise Borges, disse que antes do jovem desaparecer, o quarto do filho era normal, igual a de um quarto de um jovem estudante. Mas o cenário foi transformando durante o período em que ela e o marido viajaram de férias. Passaram 22 dias fora do estado. Estou preocupada, mas um pouco confortada. Já ele deixou um mistério que a gente ainda não entende. Mas tem muita gente rezando por ele. Eu sei que ela está bem, disse a mãe do Bruno. Antes de desaparecer ainda, conforme os pais, o estudante pediu dinheiro para patentear as obras que escreveu. Dizia para a sua família que havia encontrado uma teoria que iria mudar a forma boa da humanidade. Mas os pais negaram o auxílio financeiro. Borges tem um irmão gêmeo, Rodrigo. Além de Gabriela, mais velha, para quem chegou a mostrar um dos livros que produziu. O delegado Fabrizio Sobreira esteve no quarto do estudante na última semana e viu as escrituras, os símbolos e os desenhos deixados pelo jovem. Ele afirmou que apesar dos sinais encontrados, a polícia possui poucas pistas que possam levar ao paradeiro do estudante. O delegado ainda afirma que está analisando todo o sistema de imagem existente desde o aeroporto a posto de fiscalização da polícia de trânsito na rodovia 317. Que dá acesso à fronteira do Brasil com a Bolívia, distante a 240 quilômetros da capital, em busca de informações. O pai do estudante gravou um vídeo contando a trajetória do filho, pediu perdão por não acreditar no projeto pessoal dele e disse que vai financiar a publicação dos livros assim que Borges voltar para sua casa. Fatos estranhos acontecem, não é meus alunos? Vejamos que no piso, embaixo dessa estátua do filósofo, tem vários símbolos. Só que algumas pessoas não perceberam que alguns dos símbolos encontrados no quarto, são símbolos no mangá japonês Full Metal. O símbolo embaixo da estátua é esse do mangá Full Metal. Esse mangá tem por temática a alquimia. No começo da série, o protagonista Eduardo e seu irmão Alfonso tentam trazer de volta a sua mãe morta em um experimento de alquimia. Porém, algo dá errado e Alfonso tem o seu corpo destruído. Eduardo então prende a alma do seu irmão em uma armadura metálica guerreira. É o mesmo símbolo que o jovem estudante está usando no quarto. Então podemos dizer que ele está juntando vários símbolos para formar o que ele está fazendo aí. E para quem já assiste essa série, vai passar o filme também que já está sendo produzido. Um filme que vai ficar muito massa e será lançado esse ano ainda de 2017. Acompanhe o trailer. Acompanhe o trailer. Então eu agora convido você para junto comigo analisarmos alguns dos símbolos encontrados no quarto do garoto que sumiu. Então acompanhe comigo. Eu numerei os símbolos do 1 ao 4 para você perceber. E vou falar agora um pouco deles. Esses quatro símbolos é usado na terapia japonesa que tem por base a crença na existência de energia vital. O famoso que, manipulável através da imposição de mãos, através dessa técnica, os praticantes acreditam ser possível canalizar energia universal. Em forma de que o fim restabelece um suposto equilíbrio natural. Não só espiritual, mas também emocional e físico. Coloquei a numeração de 1 ao 4 para você entender. O símbolo de número 1 é o símbolo de cura emocional e transformação. Esse segundo de número 2 é o símbolo do poder. E o terceiro é o símbolo da cura à distância. E por fim esse número 4 é o símbolo mestre. Então podemos perceber que alguns dos símbolos usados no quarto do jovem, nada mais é crenças japonesas. Para quem não conhece, vai achar muito estranho, vai pensar até que ele está escrevendo línguas alienígenas. Mas que na verdade, se um japonês chegasse no quarto dele, falaria tudo para todo mundo o que é cada significado. Existem vários símbolos e coisas muito estranhas no quarto do garoto. Mas vamos analisar. Os livros que foram escritos à mão. Qual é a escrita desse livro? Bem meus alunos, esta daqui é a escrita do livro. É como ele escreveu. Desta forma. Mas algo muito interessante nos traz a atenção. Há pouco tempo a família de Bruno conseguiu descobrir algo muito interessante. E foi encontrado dentro de um canudo igual ao que usa nas entregas de diplomas. E dentro dele, é possível identificar as letras para cada símbolo. E assim, algumas palavras foram traduzidas. E isto lembra muito um livro de 1971. Era o livro do Manual do Escodeiro Moderno. Na edição de 1971, meu manual brincava com esse tipo de código. Será uma coincidência? Claro que não. Na verdade, esse rapaz é muito sonhador e engenhoso. Criou um próprio mundo. Onde ele escreveu a sua escrita. Onde ele inventou seus símbolos. E pegou também, algumas culturas de outros locais do mundo. Como por exemplo, do Japão. Através de que? Através dos mangás que ele assistia. Dos desenhos japoneses. E uma dessas escritas, eu vou mostrar para vocês aqui, como é, mais ou menos. Prestem atenção. Para você entender, como é que ele escrevia. E isso é algo tão simples, que você também pode criar. Veja, coloquei aqui na tela. Para você ver. Você consegue ler as frases se trocar os números que aparecem em cada palavra por trás da letra. Então, troque o número 4 pela letra A. Troque o número 3 pela letra E. Troque o número 1 pela letra I. Troque o número 5 pela letra S. E isso você pode fazer com outras letras. Ou usar símbolos. Já que você aprendeu isso. Agora preste atenção nesta frase. Você olhando, você mal vai saber o que é que está escrito aqui. Mas quando você tem a base que você já criou. Os símbolos para cada tipo de letra. Vai ser muito fácil. Essa primeira linha. Que está impossível. F3. L1Z3. OHO3. E o que é isso? Preste atenção como fica bem fácil. Se lembra que tem que trocar as letras. Os números pela letra. Pois é. Então, como é que se lê essa primeira frase? Então, como se lê essa primeira frase, professor? É bem simples. Se lê assim. Feliz é o homem que aprende as lições com facilidade. É simples assim. Não tem segredo. Depois que você lê a primeira frase com a segunda. O seu cérebro automaticamente já vai formar as palavras. Porque a gente, o cérebro da gente aprende muito rápido. Rapidamente você ditografia as frases que estão ocultas. E é o que o rapaz criou. Ele criou esse estilo daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Criou com aquele estilo lá de outros símbolos do livro do tio Patinhas. O rapaz realmente, ele é muito, muito, mas muito sonhador. E ele ficou muito famoso. Eu acho que dificilmente esse cara vai querer dar alguma entrevista aí para alguma emissora de TV. Ou alguma coisa assim. Eu se fosse ele, com certeza também sumiria do Brasil. Porque com que cara eu ficaria depois? Depois que todo mundo soubesse da palhaçada que eu fiz. Com certeza esse garoto deveria sofrer demais. E inventou tudo isso aí. Criou tudo isso aí. Teve uma boa ideia. Teve uma boa iniciativa. O quarto dele ficou parecendo uma sala egípcia. Toda cheia de símbolos e coisas que ninguém nem mais poderia acreditar. As pessoas diziam que ele tinha contato com o extraterrestre e por aí vai. São vários símbolos. Mas é tudo dessa maneira que eu ensinei aqui para vocês, meus alunos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. E eu voltei com tudo. Não esqueça que o meu dever é apenas ensinar e mostrar os fatos. Mas o dever de casa eu deixo com vocês. Até a próxima aula, meus alunos.